E aí Esqueci de falar para ela refrescar a página. Você está com o seu telefone aí? Não, está lá em cima. Quer pegar? Quero. Você liga para ela. Eu não sei o número dela. Você tem o número da Linda? Se pega o seu telefone, liga para ela. Ei, amor. Eu vou tentar te chamar através do telefone de Alessandra. O telefone. A casa dela é bem bonita, né? 417, é isso? É, eu não sei. Eu sinceramente não sei. 417, é isso? 517, é isso? 517, é isso? 517, é isso? Estão chegando? Está chegando? Está chegando? Ei, amor. Você pode ver? Sim. Obrigado.